Os ataques de mísseis russos contra a cidade de Zaporizhia causaram a morte de pelo menos duas pessoas. A informação foi confirmada pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que oito apartamentos foram destruídos no ataque e que as equipas de salvamento procuram sobreviventes nos escombros. A Rússia ataca todas as noites cidades ucranianas e nega sistematicamente causar vítimas civis. Esta quarta-feira, o Ministério da Defesa russo divulgou imagens do que diz ser operadores de drones russos a neutralizar as tropas ucranianas perto da aldeia de Verbov, na região de Zaporizhia. No sul da região de Kherson, há relatos de bombardeamentos recentes. Pelo menos três pessoas ficaram feridas.